E olha só, um idoso, 83 anos de idade, rapaz, fazendo palcatrua, um idoso é preso pela Polícia Rodoviária Federal, a melhor do Brasil, que é a do Piauí, após ser flagrado com o veículo roubado na BR-316, lá em Picos, no sul do estado. Segundo informações da PRF, o homem, como eu falei aqui, de 83 anos, apresentou documentos adulterados, o carro tinha marcas de adulteração, e aí, ao verificar no sistema, a polícia descobriu que o carro teria sido roubado em 2015, no estado do Goiás. O idoso foi levado para a delegacia de Picos e provavelmente vai responder, independente da idade, pelo crime de interceptação. Quem traz maiores detalhes desta prisão deste idoso é o Alexandro Lima, o inspetor Alexandro Lima, da Polícia Rodoviária Federal. Pode rodar. Policiais Rodoviários Federais recuperaram, na manhã de hoje, um veículo Fiat Strada, com registro de roubo-furto no estado do Goiás. Policiais na região de Picos, no Piauí, região sul do estado, abordaram este veículo, que era conduzido por um idoso, um homem de 83 anos, que não apresentou aos policiais os documentos de propriedade do veículo. Os policiais resolveram, então, fazer uma verificação minuciosa nos elementos de identificação do veículo. E detectaram que o bem possuía registro de roubo e furto de julho de 2015, na cidade de Alexânia, no estado do Goiás. Os policiais indagaram ao condutor, proprietário do veículo, onde ele teria adquirido o bem. O homem, o idoso, informou aos policiais que adquiriu o veículo na cidade de Oeiras, por um homem, que realizou uma troca, sendo que ele entregou um veículo de sua propriedade, um Ford Fiesta, e mais R$ 5.000. Imediatamente, os policiais rodoviários federais deram ordem de prisão ao idoso, e encaminharam a central de flagrantes, na cidade de Picos, para os procedimentos cabíveis. O homem poderá responder pelo crime de receptação. A PRF recomenda a todas as pessoas que forem adquirir um bem, se certificar da procedência deste veículo, dessa motocicleta, para evitar dissabores futuros. A Polícia Rodoviária Federal está à disposição de todos para fazer essas devidas verificações.